Sabe do que a comunidade realmente precisa e do que a comunidade realmente quer, do que ela almeja, né? Então, com relação à Academia ao Ar Livre, ela obedece um cronograma de um projeto chamado Mãos Solidárias. Então, a Prefeitura, todos os setores se reúnem com ações no bairro, numa comunidade, com vistas a atender, a instalar a Ginástica ao Ar Livre, a fazer um serviço de capina, a fazer um serviço de sinalização, serviço de CPF, serviço de RG, orientações odontológicas. Então, é um programa muito interessante. A comunidade de passagem vai ser atendida no próximo Mãos Solidárias. Agora, estaremos, esse fim de semana, na Vila Maquiné, a partir das 8 horas e às 10h30 da Avenida João Ramos Filho, né? Aquele perto da Coca-Cola. Então, os pinos, eu sei que houve uma queixa com relação aos pinos que foram colocados para fazer a instalação dos equipamentos, né? Exato. Esses pinos, eles foram colocados, tem que ser colocados com uma certa antecedência para dar tempo de cura, né? Para dar um tempo de secagem e depois vem instalando os equipamentos. O Caburé, nosso funcionário eficiente, maravilhoso, foi lá e fez uma proteção nos pinos por mais de três vezes. E as pessoas tiram as proteções, né? Então, realmente, fica um pouco, oferece um pouco de risco, por isso que foi interditada a área, tá? Mas, como a academia já vai ser uma intervenção do próximo Mãos Solidárias, O que a gente pode fazer agora é proteger esses pinos para poder não oferecer risco à comunidade. Com relação à manutenção, nós entramos como manutenção, a gente tem uma responsabilidade comum, concorrente, com o Sazu e com o Departamento de Obras, porque nós podemos fazer pequenas intervenções. Quem realmente faz obra, esse tipo de coisa, são profissionais, né? Eu sou bacharelha licenciada em Educação Física, o professor Wagner também. Então, não é da nossa alçada, né, deliberar sobre obras, mas o Departamento de Obras e Sazu, sim. Então, a gente faz pequenas intervenções, como, por exemplo, duas vezes por semana, nós deslocamos as faxineiras lá do nosso departamento para elas virem limpar a quadra de passagem, né? Já foi solicitada ao Sazu também uma intervenção nos banheiros, em iluminação, essas coisas. Agora, a quadra foi interditada para mexer com obra para os Mãos Solidárias, né? E ela foi iniciada ontem com pintura de arquibancada, parede, reforma nos banheiros. E também iremos tirar a tela e colocar grades no entorno da quadra e também trocar as redes de proteção. Ok. Foi falado ontem também sobre o negócio de um material que não está tendo material, que sumiu alguns materiais, foram extraviados. Tem alguma confirmação nisso também? Bolas, algumas coisas assim, lá nessa secretaria de Desportos? Sim, a questão é a seguinte, sumiu no feriado de sexta-feira da Paixão, sumiram 144 bolas, todas de futsal. E o que ocorre? Lá nós temos um almoxarifado e tem os vigias, certo? E na virada da escala dos vigias, um deles faltou, mas ele não comunicou que tinha faltado e ficou sem vigilância lá. Como a gente espera que todo mundo tenha a nossa índole, mas a vida não é assim, né? E a gente não pode confiar. Lá o portão é trancado, com duas trancas, com o cadeado, tudo bonitinho, o vigia lá. Acontece que sem o vigia, as pessoas foram lá e arrombaram a porta e roubaram essas bolas. Como a gente teve até uma crítica, que eu fiquei muito chateada, porque falaram que sumiu 200 bolas e lá tem 50 nomeados. Que 50, cada um poderia cuidar de 4 bolas. Foi uma brincadeira, né? Mas foi uma brincadeira um pouco de mau gosto, porque nós somos só 14 nomeados. Para quem está de fora pode parecer muito, e 31 funcionários, mas não é muito. Eu convido a qualquer cidadão que faça uma visita lá no nosso setor. Eu vou apresentar todos os projetos que a gente tem, porque eu sou da praça de projetos esportivos. Eu tenho muito, dentre os projetos conhecidos, eu tenho Caminha Mariana, eu tenho o projeto Bem Viver, que é um projeto justamente das academias ao ar livre. Eu tenho os projetos de iniciação esportiva, handball, basquete, futsal, ginástica artística, futebol de campo. Eu tenho, enfim, eu tenho todos esses projetos e ainda tenho a pasta do Bruno, que é a pasta de eventos. A maioria dos nossos profissionais realmente fica ocupada, fica trabalhando, e como o furto foi num feriado prolongado, não teria como a gente morar lá, né? A gente vai trabalhar no feriado com as nossas famílias, assim como acredito que todos estejam, né? Então, foi muito infeliz a civil estar fazendo uma investigação em cima do ocorrido, né? E qualquer gente também da comunidade, as comunidades vizinhas que souber de alguma coisa, que tem bolas por aí, alguém que está com algumas bolas, com algumas bolas diferentes, né? É bom pra poder estar até alertando e falando, que de repente alguém chega e fala, ó, eu tenho umas bolas pra vender, eu vendo mais barato, não sei o quê, não sei o quê. Então, oferece pra esses dirigentes de clube, né? Ou pra algumas pessoas de entidades, é bom já pegar e ficar ciente, porque tem algumas que estão por aí, né? Na mão de pessoas erradas, é isso, né? É isso, corretíssima a sua colocação. Por quê? A pessoa, ninguém roubaria 144 bolas pra ficar com elas em casa. Então, acredito eu que essas pessoas vão tentar vender essas bolas. O valor total do furto foi de aproximadamente 20 mil reais. Então, eu gostaria realmente de pedir aos ouvintes, se ficarem sabendo de alguma bola, realmente elas são diferentes, elas são boas, elas são novas, passem a informação pra gente, porque é bola que vai fazer falta em muitos projetos. Tem projeto igual o do professor Jonathan, que inclusive está acontecendo nesse momento lá na chácara, tem dia, o projeto dele à tarde, está dando quase 100 pessoas, num treino de vôlei, né? Então, são projetos, o projeto do Theo, que é um monitor muito bom de futsal, ele tem o projeto em vários distritos. Então, a Sambarca é uma quantidade grande de crianças. Então, às vezes a pessoa vê, nossa, tinha tanta bola assim lá, se você colocar na ponta do lado e ver se cada professor tiver 10 bolas pra trabalhar, você vai ver que não são tantas bolas, né? Exato. E é muitas pessoas, a demanda é grande, cada distrito tem uma quadra, dentro da cidade tem várias. Priscila, eu vou pedir você também, o Wagner e o Caburé, e os ouvintes, um minuto só, pra gente fazer aqui os ponteiros a ponto para o infinito, dá dois minutos e pouco, a gente para, já tem a tradição, a gente para pra agradecer a Deus pelo meio-dia, a gente reza aqui a consagração e a gente volta já já, pode ser? Pois não, claro. Então, vamos agradecer a Deus, vamos rezar, os ponteiros apontam para o infinito, meio-dia, o tempo passa rápido, hein?